Ih, fião, se deu mal, clicou nesse vídeo, caiu na minha carta armadilha, que você vai ser obrigado a deixar o like. Eu desafio, eu duvido você descer nesse botão aí e clicar, mano. Vai deixar o like não, hein? Hum, tô te esperando. Tá, simplesmente não me perguntam por que eu tô fazendo esse quiz, mas eu senti que eu tenho a obrigação de fazer ele. Então, vamos lá. Você é um cavalo? Bem, iniciar o quiz. Você é um cavalo? Não. Você é um humano? Sim. Você tem certeza que é um cavalo? Não. Não. Cavalo? Cavalo? Inhó, que eu acho que é um barulho de cavalo. Inhó? Ok, a partir de hoje, eu sou um cavalo. Bem gurizada, hoje eu tô aqui com o meu panda espancador de carecas. Mentira, eu tô a respeito aos carecas do mundo. Porque hoje, velho, a gente vai fazer aqui um showcase, não basicamente um showcase. Mas eu vou mostrar pra vocês o porquê do Akaza ser um personagem muito bom aqui na Anime Dimensions e que você não precisa de um personagem necessariamente muito caro pra poder ficar indo bem no jogo. Ou seja, esse papo de aí, ah, mano, só o personagem de 1600 é bom. É mentira, mano. Porque hoje eu vou usar o poder do Pandóvis, que é Akaza, pra provar pra vocês que não. Manos, o Akaza aqui, se você vir no shopping, ele custa apenas... Opa, ele custa apenas 300 gemas. Ou seja, ele é muito barato. Ele é mais barato que o Tanjiro, brother. E eu vou provar hoje que sim, dá pra fazer principalmente com Akaza. E eu, na minha opinião, ele é o melhor personagem aqui dos mais baratos, tá ligado? Então, enfim, vamos lá pra mostrar pra vocês. Primeiramente, vamos acessar ali a área de treino pra vocês saberem como é que funciona. E, galera, se vocês não tiverem gemas pra comprar o Akaza, vem aqui e farm no Free Gems Gold. É bem rapidinho e simples. Ok, vamos lá aqui com o Panda da pancada. Vamos usar ele aqui, velho, pra gente testar as habilidades do Akaza. Mano, a gente tem uns hits básicos aqui, que basicamente são hits básicos. Cara, o que eu mais gostei do Akaza é que a pose fica muito da hora, velho. Mas, bem, vamos lá. Primeira habilidade aqui, a gente tem Air Explosion, que é esse socão aqui, entendeu? Bem rápido, uma socão. Segundo ataque aqui, a gente tem Anihilation, que é basicamente a aniquilação, que é este poder aqui, que é um dash pra frente. Terceira habilidade, a gente tem Crush, que é isso aqui, ó. Ele pega, tipo, faz uma envoltura aqui, junta nele e bate no chão, que dá um daninho em volta nos inimigos. E, Compass, que basicamente faz aquele famoso ataque assinatura do Akaza, que faz aquele efeito no chão. E, basicamente, agora estamos buffados. Ou seja, nossos ataques foram potencializados e estão mais fortes. E, literalmente, os três ataques foram mais fortes aqui de usar. Basicamente, isso daqui é o moveset do Akaza, beleza? É bem legalzinho e bem forte. Agora, rapaziada, vamos ver ele lá na última fase do jogo, na dificuldade Nightmare, que é a maior dificuldade do jogo até então. E sim, guys, vale dizer também que grande parte do motivo do meu personagem ser tão forte assim é porque eu tenho três cartas lendárias do Akaza. O que torna ele cada vez mais forte, né? Então, obviamente, isso daqui influencia e muito na força dele. Então, pra você que acaba jogando agora e não tem muita coisa, equipe umas cartas e buffa que, mesmo assim, vai servir aí na fase que você tá, beleza? Porque, basicamente, aqui nesse jogo não importa muito o dano que o personagem dá individualmente. O que importa, na verdade, é a skill move dele, tá ligado? Ou seja, tipo, o set de habilidades dele. Enfim, vamos mostrar como é que a casa funciona. E, como eu falei pra vocês, a gente vai criar uma sala aqui. A gente vai criar em Demon Dimension e no modo Nightmare pra vocês verem. Boas, pessoal! Daqui quem fala é o Panda e chegamos aqui na fase. Vamos lá, então, mano. Usar aqui as habilidades dele. Ó, seguinte, como eu falei pra vocês, eu tenho um buffzinho de dano maior por causa do meu deck, ok? Mas, relaxa, mano. Eu tô aqui pra provar pra vocês que as habilidades do a casa prestam e muito contra os inimigos, ó. Annihilation aqui, tem, tem, tem. Mano, eu adoro um moveset dele, velho. Não tem como. Aqui, Crush. Pega todo mundo aqui na área. Muito clean, velho. Vai ser muito cleanzinho isso aqui. Eu adoro fazer as coisas com a casa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O personagem que eu mais uso, vocês sabem, que é o Zenitsu. Mas, se não fosse o Zenitsu, eu usaria o a casa sem problema algum, tá ligado? Eu acho que você nem precisa ficar comprando os personagens mais fortes lá do jogo. Não os mais fortes, os mais caros, no caso. Pra poder jogar bem, tá ligado? Você pode simplesmente comprar os mais baratos aqui, que tá tudo certo. A única coisa que diferencia bastante a galera lá que é mais... mais cara, é porque geralmente eles têm umas habilidades do teammate que são bem loucas e tal. Tipo o Gojo com o Raio Roxo, o Zenitsu com o Thunder God, o Rimuru com a Ira Divina lá e tudo mais. Mas, mesmo assim, velho, muito da hora de jogar, mano. A casinha aqui é uma ótima pedida pra você. Ou pra você que quer poupar gemas, tá ligado? Não quer gastar agora nos personagens, porque tá esperando eles adicionarem um personagem melhor no jogo. Dá pra fazer tranquilo. E lembrando, mano, que nessa fase aqui a gente também enfrenta uma casa. Olha que bacana. Mas, mano, olha o danão desse personagem, cara. Não tem como falar que ele é ruim. Você pode falar muita coisa sobre essa casa aqui, mas que ele é ruim, mano, você não pode falar, porque ele é muito bom, galera. Acertei aqui os movimentos, boa. Vamos pra próxima parte aqui. E já tá acabando, tá ligado? Eu tô fazendo com uma velocidade muito suave. Opa, aí desviei. O bom, mano, dessa fase aqui, que eu tô juntando grana, eu posso aproveitar depois e melhorar as habilidades das minhas cartas. E, galera, basicamente, você pode usar um personagem inútil, que ele vai ser bom com as cartas. O que vai tornar ele muito forte são as cartas, ok? Obviamente, o moveset ajuda demais, tem algumas habilidades interessantes. Alguns personagens escalam melhor que os outros com as cartas. Mas, mesmo assim, mano, sem cartas, seu personagem não é nada. Você pode ter um personagem caríssimo, mas sem carta ele é um bot. Confia em mim, sem carta ele vai ser um bot, tá ligado? Então, mano, confia em mim, gasta com carta, upa suas cartas, pra você tentar conseguir cartas lendárias, que deixam o seu personagem, sem dúvidas, milhões e milhões de vezes mais forte. Aí, vou me buffar aqui e, mano, vamos descer a porrada aqui no lua inferior, pra ver o dano que a gente consegue dar em tempo, mano. O ruim é que eu tenho um problema aqui, que eu gosto de usar os poderzinhos, os dashzinhos, pra fazer uns efeitos bonitinhos, né? Uns ataques bonitinhos, e acabo me dando mal. O bom é que a casa aqui, ele tá muito... Ó isso aqui, esse jogo aqui, bugado! Bugado, cara, uma coisa que eu não gosto desse jogo, véi. É porque ele é muito bugado, os hits, tá ligado? Tipo, tem umas coisas que não eram pra pegar, mas pega. Ah, isso daqui... Ó, vocês viram, eu tava aqui, soltou a habilidade pra cá e eu fui pego. Acho que é porque ele solta a habilidade de cá pra lá, então acaba me pegando aqui na habilidade. Mas tudo bem, vamos lá. Tá dando pra solar aqui, sem maiores dificuldades. Acertei! Oh! Oh! Opa! É um frame de invencibilidade, essa terceira habilidade da casa, mano? Eu não percebi. Será que é? Vou tentar usar depois. Deixa eu ver o primeiro aqui, tá? O primeiro não é, o primeiro aqui é só um socão normal mesmo. Mas deixa eu testar aqui essa terceira habilidade pra ver se realmente é um frame. Porque isso daqui ajuda muito, cara. É muito importante quando um personagem tem um ataque desses. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Cara, não sei se é, mano. Não consegui identificar, mas parece, tá ligado? Parece bastante, mas não consegui identificar se é, velho. Então eu prefiro nem apostar, mano. Mas se pá que é. Se pá que é porque eu não tomei dano as duas vezes que eu usei essa habilidade. Vamos chegar aqui perto. Opa! Beleza aqui. Ok. Nice. Vamos aqui pra próxima. Mano, tá bem suave com as cartinhas da casa. Beleza. Cara, eu quero que eles atualizem esse jogo aqui. Porque quando atualizarem, mano, vai ser o hype, brother. Porque eu tô ficando muito fortinho nesse jogo aqui. E eu tô querendo uma atualização pra eu poder lutar de frente a frente com a nova atualização, tá ligado? Vamos lá então. A casa contra a casa, velho. Shockwave contra a shockwave. Vamos ver aqui perto da casa. Primeira habilidade aqui. Segundinha. Vamos tentar usar esse terceiro aqui agora. Cara, a gente realmente ficou, será? Ah, não, 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 não. É que eu tomei só muito pouco dano, mas a gente não ficou, não. Vamos embufar aqui de dano. E vamos lá agora pra cima dele, mano. Opa. 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 Vamos agora usar o nosso soco. Cara, parece que se eu segurar um pouquinho vai mais. Eu tô maluco. Ó aqui, mano. Que da hora. Ele tem o mesmo offset que a gente. Só que a mente dele é boostada, né? Porque, né, ele é o boss aqui e a gente é só um NPC. Um NPC não, tá maluco? Um player normal. Ó, combando aqui o boss, mano. Já tá com metade da vida, velho. Nossa, isso daqui eu joguei mal. Podia ter desviado o passo disso aqui com o Pandowsky, mano. Pera de vir pra cá. Ui. Ok, agora eu voltei aqui. Nossa, eu joguei isso daqui, o Trotos. Mas, mano, esse 3 aqui do Akasa tira muito dano, moleque. Você tá maluco? Oh, 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 oh. Eu morri. Mas tava bem, bem distante, bem distante. Isso daqui é porque é literalmente minha segunda vez jogando de Akasa, mano. Literalmente segunda. Eu comprei um vídeo desses aí, só pra gente fazer o teste aqui e ver se ele é bom mesmo. E ele é muito bom, velho. Ele dá muito dano. Dá, tipo, pra fazer tranquilo isso aqui. E eu sei, novamente, que eu tô com umas cartas que, obviamente, me buffam. Ah, o ult dele deixa invencível, mano. Ou seja, quando você ativa o ult dele, você não toma dano. Então vai ser ótimo pra poder fazer, tipo assim, um desvio. Ou seja, eu tô muito perto da Akasa. Eu uso minha ult aqui pra não tomar os hits. Cara, da hora demais. E deu pra finalizar sem maiores problemas. Olha aqui que da hora. E vamos ver o que a gente ganhou, mano. Coisa linda. Mais uma carta lendária da Akasa. Se bem que eu não vou usar, então eu vou acabar vendendo. Porque eu já tenho 3. Então, não vou usar muito. O jogo tá precisando atualizar pra eu pegar algumas coisinhas e ficar mais forte. Porque, sério, desse jeito tá complicado. Mas, ó, se liga. Peguei mais uma Akasa lendária aqui, que é muito bom. Vou vender ele aqui, mano. Porque eu já tenho as minhas 3. Mas, lembrando, consegui uma usa, velho. Aproveitar aqui e dar um buff nas minhas cartas. E, mano, cê é louco. O pai tá ficando muito forte. Tô no top 3 do server dessa vez. Que bacana, velho. Mano, rumo ao top 1 aí. Será, gurizada? Será que a gente vai tá rumo ao top 1? Mano, enfim, velho. Agora, basicamente, a gente vai dar uma pausinha nos vídeos de Anime Dimensions. Até vir aí, provavelmente, uma atualização. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Recomendo aí de mais uma casa pra você que tá começando a jogar o jogo agora. Isso aí. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau.